A viva, a viva a tua obra, a viva, a viva, a viva senhor tua obra, a viva, a viva, a viva Como Abacuque falou, eu também quero falar, a viva senhor tua obra, a viva, a viva, a viva, a viva Queremos ser cheios do teu poder, ó Deus, vem nos encher De poder, de unção, enche agora todo o coração A viva, a viva a tua obra, a viva, a viva, a viva senhor tua obra, a viva A viva, 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 a viva o ser, enche-nos agora, transforma-nos agora, nos faz transbordar do teu poder, avivamento, 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 sopra o teu vento, sopra o teu vento e traz, avivamento, 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 sopra o teu vento, sopra o teu vento e traz, avivamento, avivamento, sopra o teu vento, sopra o teu vento e traz, avivamento, 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 aviv